E aí pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo do canal Garcia Gamer Desculpem a escuridão agora, não sei se vocês estão a ver escuro ou claro Tudo depende Mas não interessa, eu vou ter de postar esse vídeo O que eu vou reagir agora é um vídeo do Foot Parodias Que é um monte de remates e golaços de longe Vamos aqui reagir rapidamente Não se esquecendo para você deixar aquele teu like maroto que eu gosto muito E se inscrever no canal aí embaixo para tu receberes mais vídeos desse E ainda pessoal, desculpem aí, muita gente tem estado a criticar o canal Porque eu tenho mudado o estilo de conteúdo, já não estou a falar muito de FIFA Então primeiramente eu queria vos aconselhar três coisas que estão aqui Primeiro, sugiram-me para eu reagir vídeos apenas de futebol ou de FIFA E segundo, digam temas para os vídeos Só assim é que nós vamos criar harmonia no canal Porque alguns gostam de uma coisa e não gostam de outra Vamos começar com o nosso react sem delongas Eu sabia que ia ser essa música Eu gosto muito dessa música Eu fude parodias original Eu fude parodias original Não, isso é muito golaço Isso é muito Esse golaço Eu gosto muito dessa música E o putz parodias faz uma parodias dela Ai meu Deus Isso é muito Gosto do Lunei Uau E pro Ibra já é comum Toma Isso foi golaço A parodia foi muito rápida Mas é uma das melhores que eu já ouvi Sério Pessoal Essa parodia é muito Espero que você tenha gostado Sem esquecer o que eu disse aqui Vai estar na descrição Para vocês seguirem a risca Lembrando Como está aqui outra vez ao lado Sugere-me os vídeos E diz-me o que eu devo reagir E temas para vídeos É só isso Que vocês devem fazer para o canal Voltar em harmonia Compartilhe o conteúdo Muito obrigado Para quem assistiu até aqui Valeu E foi Tchau Tchau Tchau, tchau.